E aí, Deremonica, por mais um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA V E vocês estão ligados que tem uma laranja gigante aqui numa banquinha Meio que é um negócio de fazer suco em cima dela Logo aqui na frente tem uma laranja gigante em cima dessa banquinha E eu já fiz um vídeo um tempo atrás transportando essa laranja gigante Já consegui transportar ela de boa Porém, em um vídeo recente meu, teve alguns comentários dizendo pra mim Tá pegando ela e jogando na água pra ver o que vai acontecer E eu também estou curioso O que vai acontecer, será que vai boiar, será que vai afundar O que vai acontecer quando eu pegar essa laranja mega gigante Que tem logo ali na frente e jogar ela dentro da água Vamos estar descobrindo isso daqui a pouco Por sorte, consegui encontrar esse bom caminhão aqui Esse caminhão caçamba, que vai caber bem certinho Vai dar bem certo pra transportar ela, pelo menos eu espero Não foi muito difícil estar encontrando ele Eu tava com um caminhão igual aqueles ali, ó Tava com um caminhão daqueles ali Só que tava carregado Eu tava procurando por um caminhão igual aquele vazio Acabou passando esse aqui por mim Resolvi tá roubando Que até é um caminhão menor E acho que vai ser melhor do que transportar Do que com aquele outro caminhão caçamba Esse aqui é um caminhão caçamba Um pouquinho menor Que eu acho que vai ser mais adequado Pra estar transportando Essa laranja gigante Então, valeu por quem comentou essa dica aí Muito obrigado mesmo Continua pros seus comentários Caso você tiver alguma coisa da hora Pra tá fazendo Alguma coisa diferenciada Pra tá fazendo Aqui no GTA V Se você tiver alguma ideia Posta aqui nos comentários Mas bora descobrir o que vai acontecer Eu realmente estou curioso Pra ver o que vai acontecer Ao jogar aquela mega laranja Dentro da água Eu acho que alguma coisa legal Vai acontecer Ou simplesmente talvez vai afundar Bom, não faço a mínima ideia Vamos ver no que vai dar Eu podia pegar esse caminhão ali também Só que aquele caminhão Ele tem a caça Ah, tem a carroceria maior Mais larga Caberia melhor a laranja ali dentro Porém Seria mais difícil de estar descarregando Eu ainda não sei Oh, vamos lá Olha o animal, morreu Morreu Ih, o que é isso O que é isso Matou ali o animal O animal tava ali Atravessando a rua O cara vem com o carro e mata Mas fiquei Fiquei brabo agora, hein Fiquei brabo, hein Eu vou atropelar esse motociclista agora Porque eu fiquei brabo Esse cara da motoca Opa, sem querer Desculpa aí Foi sem querer Cara, foi sem querer Mal aí Mal aí Coitado do cara Então bora Logo aqui na frente Acho que aqui na primeira entrada Que tem Não nessa, na outra Que já tem ali a banquinha de suco A gente só chega ali Derruba a laranja E jogamos pra cima do caminhão Então como eu tava falando Eu não sei ainda como que eu vou fazer Pra tá descarregando Ela lá na água Nem que eu coloque talvez Todo o caminhão dentro da água Não sei ainda Como que estarei fazendo Vou primeiramente carregar ela E aqui, ali Exatamente Tá ali, ó Só no estacionagem ré Eu espero que eu consiga acertar de primeira Caso eu errar No momento de dar o chute Que eu vou atrás dela Vou dar um chute Pra ela cair Dentro do caminhão Se eu errar de primeira Eu vou ter que dar uma volta Até ela respawnar ali No caso Se eu errar Ela vai cair no chão Caiu no chão já era Então eu vou ter que dar Uma bela de uma volta Até eu voltar aqui depois E aí sim ela tiver Ela está no local Que ela deve ficar Aqui ali em cima Aí tiozão Querendo comprar um suco Você quer um suco Qual suco você quer, cara? Qual suco Quer um suco de tamarindo? Como é que é? Não lembro mais Aquela A fala do Chaves Não lembro mais Se quer, cara Eu não vou olhar pra trás Senão eu vou acabar perdendo o caminhão Foi tão difícil Na verdade Não foi difícil encontrar esse caminhão Mas eu garanto Se eu quiser O outro desses daqui Vai ser uma dificuldade imensa De encontrar Isso aqui eu encontrei Na sorte mesmo Porque na maioria das vezes Quando você quer alguma coisa Algum veículo aqui no GTA V A dificuldade pra encontrar É muito grande Levanta aí, cara Levanta aí Ó, estilo militar Arrastando no chão Que foi Não, não, não Ó o cara Sai pra lá Sai pra lá Atrapalha o meu serviço Tô aqui, ó Roubando uma laranja Pra eu jogar na água Sai pra lá, tiozão Sai pra lá Eu vou ter que agredir Você Deu mortal já Tá vivo Tá vivo? Tá? O cara não morre Eu vou passar por cima dele Tá? Não, tiozão Não atrapalha Pega na porta então Ó, vamos passear Opa Vou atropelar logo Pra ele parar de incomodar Não para de incomodar Que é suco de laranja Mas não vai ter suco hoje não, cara Não adianta Não vai ter suco Tô roubando aqui o negócio Eu vou parar mais ou menos Eu acho que Um pouquinho mais pra trás Aqui tá bom, hein Acho que aqui vai dar certinho Ela vai girar ali Aqui dá certo, vai Aqui dá certo Pelo menos eu espero Então bora Vamos pegar ela aqui primeiro Vamos dar um chute atrás dela Ela vai cair, obviamente E espero que caia perfeitamente Em cima do caminhão Vai lá Aqui, ó Errou Errou, errou, errou Agora vai Opa Não, pra lá Cai, pra lá Cai, pra lá Ela caiu do suporte Ela do suporte ela caiu Porém Ainda não rolou Vai Eita, nós Pra lá Errou Ai, foi, 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 foi Em cima, em cima, em cima Exatamente Perfeito E rebaixou o caminhão Eu acho Que deu uma bela De uma rebaixada no caminhão Eita, nós Ih Caramba Talvez seria melhor Ter pegado o caminhão maior Esse ali, ó Só que esse ali Eu não tava encontrando Nenhum daqueles caminhões Sem a carga Porque com a carga Como vocês podem ver Seria impossível E eu tava dando Uma bela de uma volta Procurando Um caminhão igual Que ele ali Que é um caminhão Pra uma carga mais pesada Obviamente ele tem Não, não buga Não buga Ah não, vai de boa Vai de boa Só tem que cuidar Pra ela não cair Ah não, 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 não Tem que andar bem na calma mesmo Pra ela não rolar e cair Então aquele caminhão É um caminhão Pra cargas mais pesadas Porque ser trocado Tem dois eixos Na parte traseira Enquanto esse aqui Só tem um eixo Obviamente é um caminhão Pra um pouco menos de peso Vamos, vamos, vamos Lentamente Eu não posso dar nenhum tranco Qualquer tranco que eu der Ela vai acabar caindo Então tem que acelerar Bem suavemente Não atrapalha o cara do trailer Não atrapalha o cidadão Sai pra lá Você nunca viu Uma pessoa transportando A laranja gigante Quer tirar foto Não é pra tirar foto É sem direitos Pra tirar foto Aqui da laranja gigante Deixa eu passar O que esse cara Tá fazendo aqui É legal que a câmera Dá uma bugada A câmera fica meio que Sem saber Onde se posicionar Eita, nóis, hein, câmera Vamos lá Olha o cara de moto Olha o cara Vai ser Morreu 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 Não vi Ei, câmera Ô, câmera Me ajuda Tá difícil, hein Não morreu Pensei que ele tivesse morrido Tá vivo ainda Vambora Essa câmera aqui Tá complicada de posicionar, hein Deixa eu tentar mudar ela Botar mais pra trás Tá interna Não, não Tem que ver a traseira Caramba Mas tá difícil posicionar essa câmera Ela não sabe a gente posicionar Não, tem que ficar meio de lado Se eu deixar ela pra trás Ela acaba Ficando bugadona Então tem que deixar A câmera meio de lado Vou acelerar agora Pra não demorar tanto tempo Vamos pisar, vai Ah, cara Mas que câmera chata Eu vou com a câmera interna mesmo Se cair, caiu Eu vou tentar andar Na calma mesmo Com a câmera interna Caiu Não, tá aqui ainda Tá aqui ainda É complicado posicionar essa câmera Mas é que eu posso ver assim Eu posso ver nessa câmera Do comandante Hamilton O comandante Hamilton Me dá imagens Me dá imagens O transporte Aérea Aérea Imagens aéreas O transporte O que a viatura Tá fazendo ali Do transporte Da laranja gigante Olha lá Caramba Que da hora Então se você tá curtindo Já dê seu like Aqui no vídeo Já dê seu gostei No vídeo Que dá uma grande força mesmo E caso ainda não for inscrito No canal Inscreva-se Pra estar recebendo Os próximos vídeos E vamos indo Eu tô andando aqui Cuidado possível Que eu não quero perder isso aqui Nenhuma maneira Não quero de jeito nenhum Estar perdendo Senão eu vou ter que voltar lá Buscar de novo E eu não quero fazer isso Só passou um animal silvestre Correndo ali Eita nós hein Vamos indo lentamente Ah tá tudo ótimo Ainda perfeito A carga ficou Excelente nesse caminhão Um caminhão um pouco menor Mas ficou perfeitinho demais hein Ficou muito bom Vamos indo Eu tô acelerando o máximo possível Mas não passa aí Das 45 milhas É 45 Mais ou menos isso Não passa disso Estamos aí a 45 milhas por hora E é isso aí Vamos indo Todo mundo se impressionar Todo mundo que passa pelo caminhão Fica impressionado Com esse transporte insano Caramba Que coisa louca hein Que coisa da hora Estamos quase chegando Ah não Tem uma perseguição policial Aqui atrás de mim hein Eu vi sirenes Eu vi sirenes A viatura tá perseguindo o trailer Que que é isso O trailer pega 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 Como é que a viatura Não consegue pegar um trailer Vai viatura Vai 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 o policial Não é eu não hein Não Só tô roubando uma laranja Bateu 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 É a perseguição ao trailer ali Que que é isso Que que esse cara parou na estrada Ô sério Tá fazendo parada aí Ô titadão Tá viajando Tá doidão Ó o outro cara parado no meio da estrada Que que é isso Eu vou tentar entrar na primeira Local que der Pra chegar na praia Primeiro local que a gente ver Como chegar na praia Eu vou tá entrando nele Apesar que por aqui não tem ainda como Tem que andar mais um pouco mesmo É aqui na frente É aqui na frente já tem Mais uma entrada Acho que dá hein Tem um caminho Nunca entrei por esse caminho Eu vou entrar nele pela primeira vez Agora pra ver se dá Se não der a gente vai Pro que eu conheço Não Filha da mãe Que que esse cara tá fazendo ali Saindo da valeta Quase fez eu perder o negócio Mas que caramba é essa Deixa eu trocar de pista aqui lentamente Ô Bate não Bate não Agora Momento de tensão Da resenha Da resenha De leves De leves Não pode cair Não pode cair De jeito nenhum Eu tô acelerando assim Bem suave Não cai caramba Não cai Por favor Tem que acelerar bem suave O problema é que essa região aqui É bem desvelada Como podemos ver É muito mais ruim andar por aqui Do que andar pra estrada Eu acabei pegando a parte errada Maravilha Eu só estou passando no posto Daqui a pouco bate em cima ainda Em cima não vai pegar O negócio tem que ser bem na calma mesmo Eu não tô dando nenhum tranco no caminhão Eu tô tentando acelerar o mais suave possível Pra evitar qualquer tranquinho dele cair Eu tenho que Ai caramba Dá uma resenha Motorista de caminhão não é fácil não Ainda mais quando o cara tem uma carga insana Transportar uma carga insana Dessas daqui Não é uma tarefa fácil Não é uma tarefa simples Mas tá indo Vamos lá Sendo um belo profissional do transporte Tem um foguete aqui Ô NASA Ô NASA Tem um foguete aqui Tem chamar NASA Que que é isso Vai decolar Vai decolar quando Aqui ó Não Ai caramba Quase Agora eu pensei que fosse cair Agora eu pensei que fosse cair Vamos na calma Tá aqui ainda Tá perfeito Transporte é eficiente demais Dudo Moura Transportes Caramba Muita eficiência No trabalho E eu espero que por aqui Eu consiga ter acesso A água Sem Nenhuma subida Nenhuma descida Espero que Não acho que não Ai caramba Não acredito que eu vou chegar ali Eu tô acelerando bem devagar Não acredito que eu vou chegar ali E não vai dar pra chegar na praia Ah não Caramba E aí Por onde é que eu vou chegar na praia Caramba Não Aqui nem adianta ir Posso manobrar aqui mesmo Não tem Não tem como chegar É um mega penhasco Então não vai ter como eu descer Com o caminhão por ali Se eu me jogar Obviamente eu vou perder a carga Não posso me jogar Eu tenho que chegar na praia De uma maneira Suave Sem se jogar Sem rampar Sem nada Tem que chegar de uma maneira Bem suave Então vou manobrar o caminhão Acabamos perdendo um pouquinho De tempo E nos arriscando muito Em fazer isso aqui Caramba Que imagem linda Caramba Que da hora Esse transporte Devagar Devagar Tá Encostou ali E tomar todo o cuidado Pra transportar uma carga Dessas aqui Não cai Caramba Não cai Por favor Não vá cair E agora ainda é mais difícil Porque agora é subida Então Pela física o negócio Tende a se jogar Mais fácil pra trás Agora a gente vai subir O peso vai ficar todo pra trás Do caminhão Então é mais Mais perigoso ainda A gente tá perdendo a carga Mas não vamos perder não Deixa pra mim Aqui é profissionalismo No volante Vamos bem na calma Caramba Não cai Por favor Não cai Vai acelerar bem suave E agora eu vou tentar manter Vou acelerar suave E manter Pra não ficar mais dando os trancos Ó Tô mantendo a aceleração Aqui ó Bem suave mesmo Pra não dar nenhum tranco E evitar cair Ó O caminhãozinho tá sofrendo E o peso É um pouco Acima do limite Que ele é acostumado a transportar Esse caminhão aqui Acho que não é acostumado a transportar Tanto o peso Porque esse negócio Pesa bastante Vai Sem dar tranco Sem dar tranco Tomando todo o cuidado do mundo Porque perder Isso aqui não vai ser nem um pouco legal Isso agora sim Agora vamos pro local Que eu sei que dá pra chegar lá Na verdade eu não tenho um local Bom mesmo pra chegar Eu não sei qual o local melhor Pra tá chegando Ó Tá perfeito ainda Então vamos pisar de novo Só que eu não sei exatamente qual o local Eu sei que tem uma parte legal De tá chegando Mas mesmo nessa parte Ainda tem uma decidinha Que pode ser Que eu vá derrubar Nessa decidinha Então vamos dar uma olhada Na região Vamos tá chegando Naquela cidadezinha Que tem ali na frente E vamos dar explorada Ali naquela parte Tem um caminhozinho Que leva logo na praia Porém Eu não sei exatamente qual é o melhor local Pra tá descendo Vamos chegar ali Vamos verificar Qual o melhor local Pra tá fazendo isso E agora eu tô pisando Agora eu tô andando Caramba Muito insano isso hein Transportar esse negócio Até a água hein Fazer um sucão Como a laranja é gigante Você vai fazer um suco aonde? No copo? Na batedeira Fazer suco na batedeira Com certeza A delícia Fazer um suco na batedeira Muito bom Você vai fazer um suco o que? No copo? Não No anodificador? Não Você vai fazer o que? No oceano caramba O negócio é insano Você pega também Um caminhão de açúcar Joga pra dentro E faz um sucão pros peixes O negócio fica Irado demais hein Fazer um sucão delicioso pros peixes Joga a laranja Joga o açúcar Tudo dentro do oceano E fica aquele sucão delicioso Assim ó Top demais pro peixe ali Pra as baleias Pra tubarão Pra um monte de coisa ali Pra as mães d'água Pra... Ih tem um monte de bicho do mar ali Que vai curtir o sucão Porque é só a pessoa generosa É só a pessoa legal Que alimenta os animais com suco Caramba Que loucura isso E agora sim Agora vamos chegar ali corretamente Vamos entrar pra nessa cidade Não na verdade eu vou reto É mais fácil ir reto E entrar pra outra entrada Do que entrar por aqui Não Como assim? Tá Eita Nós hein Já estou quase chegando Com essa laranja gigante na água E vamos ver o que vai acontecer Como vocês viram Por um pequeno descuido Eu acabei perdendo ela Foi pequena coisa De descuido Acabei perdendo Mas já estou conseguindo Levá-la pra água Corretamente Vai lá Vai rodando Vai girando Vai 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 Olha que coisa bonita Vai 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 Apaga 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 Vamos ver o que vai acontecer Vamos tá levando O objetivo era trazer ela até aqui Infelizmente Não conseguimos tá trazendo de caminhão Porque eu me descuidei Mínima coisa Foi por alguns segundos Que eu me descuidei Da carga E acabei perdendo Mas é importante Que a gente transportou Pra mais Pra Pra maioria do caminho Pra mais da metade do caminho Então agora é só dar uma empurrada nela E vamos jogar Vamos lá Que que será que vai acontecer Vai afundar Vai boiar O que será que vai acontecer Vai afundar Vai afundar essa caramba Vai boiar Caramba que da hora Eu vou subir em cima Para eu Para aí que eu vou subir em cima Caramba que louco Não tá Tá afundando Apagou o caminhão Caramba Eu vou subir em cima Vai Frank Laranja gigante Deixa o sucão aqui Sobe 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 Ah que caramba Que da hora Vai Vai aqui Vai cuidando Pra não cair A habilidade aqui Não cai Não cai Não cai Caramba Não cai Não cai Não cai Não Afundou Afundou Não afundou Não não Tá aqui ainda Tá na área Deixa eu ver a visão Não Pra que dar soco Vai dar soco no vento Tá matando mosquito Levanta aí Caramba Tamo aqui em cima Da laranja Dentro d'água Se você curtiu Deixa o gostei aqui no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar recebendo os próximos vídeos E foi muito da hora hein Vimos o que aconteceu Ela vai afundar Está afundando Claro Está entrando mais Para dentro do oceano Está afundando Então se você curtiu Deixa o like no vídeo Se ainda não for inscrito no canal Inscreva-se Para estar recebendo os próximos vídeos E vai vai Quero ver Quero ver Ela tá no chão já Já bateu no chão Vou empurrar um pouco mais Então se você curtiu Dê seu like Edição dos favoritos Empurra, empurra Tenta empurrar nadando Complicado Mas vai Mas foi da hora E o transporte foi muito louco Infelizmente eu perdi ela ali Mas não atrapalhou em nada Conseguimos fazer o objetivo Que era trazer para cá E se alguém tiver outra dica De alguma outra coisa diferenciada Da hora para estar fazendo Poste aqui nos comentários Espera aí Deixa eu mergulhar Para ver se ela está mesmo Encostando no chão Ela está encostando no chão Realmente ela não boia Ela já está aqui Na areia mesmo E não tem como empurrar O negócio não dá para empurrar De jeito nenhum Vai Vai empurra Caramba Eu não consegui empurrar De jeito nenhum Fazer o seguinte Eu vou fazer uma coisa Ainda mais legal Eu vou fazer um barco Eu não sei nenhuma manha De barco Sobe Franklin Sobe, sobe, sobe Eu morrer Eu não sei nenhuma manha De barco Então eu vou ver aqui Se dá para fazer Nem sei se tem cheat de barco Se tiver Eu vou estar fazendo agora Infelizmente Não existe nenhuma manha De barco Dei uma procurada E não consegui encontrar nenhuma Se tiver alguma manha De barco Que eu acho que não tem Porque eu procurei E não achei Mas se tiver Aposto aqui nos comentários Então já que eu não consegui fazer o barco Vou finalizando por aqui Mas foi da hora Podemos ver que o negócio Não boia Foi muito louco Todo esse transporte insano Dessa mega laranja Então se você curtiu Deixe o like no vídeo E eu tentei fazer o helicóptero Aqui para ele cair em cima Mas de jeito nenhum Eu consegui acertar Fiz mais um ali Eu queria que ele caísse Aqui em cima da laranja Esse aqui caiu meio que em cima dela Mas caiu para o lado No caso Eu consegui fazer o helicóptero Cair aqui assim Só que ele resbalou E caiu aqui no lado Mas então se você curtiu Deixe o like no vídeo Se não for inscrito no canal Inscreva-se Continue postando sugestões Para mim estar fazendo Em outros episódios Em outros vídeos Então é isso aí Muro pra irá pra assistir E tchau